Pessoal, o máximo que deu pra fazer foi passar a pomada, né? Deixar a comida pra ele. Tá machucadinho na perna. Ele tá muito debilitado, mas deu pra pelo menos fazer alguma coisa, né? Pra ajudar esse meu amigo aqui na estrada. Eu tô aqui na BR, né? E tá aí, ó. Vou pegar a câmera mais perto pra vocês verem. Né, meu amiguinho? Vamos seguindo.